Você vai ficar aí sentado o tempo todo? Tem pausa do cafezinho? Que pausa pro cafezinho, Olafur? Vamos lá mesmo, vamos lá. Tudo, é tudo. Vai começar, né? Tudo. Vai começar. Vou me citar do meu lado estresse. Vai, já. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sim, sim, sim Porque a gente vai colocar o lixo aqui agora, né, comadre? Então, ó, clica em gostei, né? Ah, clica em gostei, comenta, participa Tem vídeo todos os dias De segunda a segunda Comadre, ó A gente se encicla o lixo, tá? A gente cuida do lixo direitinho Bonitinho Certo? Vaca no bairro 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 Chegamos em Borganés, daí nós tivemos um cafezinho, deixa eu virar pra você ver, olha só que café é esse, olha que coisa mais fofa, pra gente tomar um café, menina, vamos aqui, tô de máscara, você fala alguma coisa, porque a gente tem que se proteger, olha que lugar mais fofo. Música Aqui na Islândia escurece assim, comadre, no piscar do óleo, quer dizer, você abre o óleo, tá escuro. Daí lá pra meio de uma hora, abre um pouquinho sol e depois fica tudo escuro de novo. E aí, menina, a gente conseguiu sair de casa depois de sete dias presos na nossa cabaninha na roça, menina. E agora vamos aqui fazer as comprinhas, porque hoje é sábado, a gente quer comer alguma coisa e precisamos também de comprar comidinhas, né? Porque, menina, hoje eu decidi pra mim mesma que não vou comprar comida, quer dizer, eu não vou cozinhar, né, Olí? Queria fazer o jantar hoje. Vamos comprar um frango... Ai, não tem frango assado, né? Ai, mas eu não queria fazer jantar hoje não, Olavo. Porque comadre, nós estamos seis dias presos na nossa pequena cabana, no meio do mato. E daí, menina, a gente resolveu vir hoje no mercado, porque a gente conseguiu vencer aquele nosso probleminha, né, que era atravessar a montanha gelada da Islândia. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E essa noite aqui Já está desde as 3h30 da tarde Comadre Nós tivemos hoje 2h de claridade Um pouco triste né Mas Essas que são as aventuras Aqui da Islândia E ó Vamos só esperar a lua aparecer Fica uma luz cheia E a neve voltar para o nosso cantinho Que aí fica tudo lindo de novo Não é isso? Porque nós vivemos num país mágico Cheio de duendes De trôns E mais Beijo você amanhã Um beijo grande Tchau Olaf Tchau Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Com uma passão Com uma passão Com uma passão tão forte Ai, 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 ai Agora sigo cantando E sigo gozando Eu sigo cantando E sigo gozando 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 E sigo gozando